bora meus amigos e aí galera como vocês estão tudo bem tô aqui no sítio do meu pai né fazendo um videozinho aqui da barragem e devendo a vocês mostrar aqui atualização pós chuva a barragem já pegou bastante água logo demarrar chuvinha pode até tá sangrando né que ela já tá com bastante água os urubus a quantos dados de urubu lá no final não sei se tá dando pra vocês ver direito o urubu se refrescando tomando banho bastante água e olha aí ó virei a câmera para mostrar para vocês olha os urubus ali fica só sombriando ali ó tomando banho se refrescando já tinha muito tempo que ela não tinha pegado essa quantidade de água você vê por aquelas por aquelas árvores lá tá vendo aquelas as árvores ali é porque não estão aguentando na água então estão morrendo aí fica desse jeito é quando ela tá sangrando água só muito e que água tá aqui embaixo ela vem aqui para cima e ó ó já pesquei muito aqui só que naquela época que eu pescava não tinha canal para mostrar para vocês fazendo na pescaria de anzol aqui, pescando a traíra, né? Essa água aqui a gente não usa, antigamente a gente bebia dessa água, pessoal. Mas agora a gente não usa mais, né? Para beber, porque tem a água do carro-pipa, a gente toma a água do rio São Francisco. Antigamente a gente bebia dessa água aqui. A parte de trás aqui, ela tem uma umidadezinha, bem pouquinha. Vocês podem ver aqui, essa umidade aqui é passando por baixo da parede, mas é coisa pouca. Aqui ela ainda cabe bastante água para poder chegar no ponto de transbordar. Mas aqui dá um ano, tranquilo, essa água que tem aqui. Aqui a gente usa para botar, quando é para botar as cabras para parir, aí a gente joga elas aqui para dentro. É o local aqui que a gente usa. Um dos locais, né? A gente usa para poder colocar os animais para parir, para dar cria. As cabras, as ovelhas. Inclusive botamos algumas ovelhas aqui, já pensando em dar cria e a gente segurar o burreiro, né? Porque se der cria na caatinga, elas não... O gato, né? O raposo, os bichos. A mosca também pode pegar bicho, pegar bicheira, essas coisas aí e não suportar. Isso aí, galera. Hoje está desse jeito. Quem sabe mais na frente eu não faço outro vídeo aqui mostrando ela ainda sangrando para vocês. com muito mais água. A água fica lá no pé da porteira. Vamos ver. Deus é quem sabe. Mas mesmo assim pegou bastante água. Até agora já pegou bastante água. Show de bola, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final aí. Curtiram, compartilharam. Vão se inscrevendo no canal. Nos ajudando aí no crescimento. Foto muito com o apoio de vocês. Tchau, 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 tchau